O que aconteceu? Ah! Oh, Marilete! Qual é o teu lugar? Pe-pe-pe-pe-pe. Trinta e dois pés. o boa ficas ao meu lado o que bom marinete vai sentar ao lado do teu amigo assim faz um belo vôo juntos um vôo muito longo sim ao lado do meu querido do meu amigo claro um amigo só um amigo está tudo bem está é muito calor espera eu ajudo desculpa não é um lugar normal mas pode ficar com o meu queres trocar a lei não posso ficar ao lado dele para ser sua amiga dele tem de treinar mais ainda estás a tempo de sair do avião é que nova iorque é a cidade mais romântica do mundo a seguir a paris naturalmente nova iorque é passeios de carruagem com cavalos brancos canzinhos e gatinhos ao colo o pôr do sol no central parque o barco para a estátua na liberdade eu tenho que sair daqui as aventuras de ladybug em nova iorque estreia sábado 28 de novembro às 11h10 no Disney Channel o o o